Rosa, rosa Sobra-te a cor Para cumprir meus fados Sobra-me a dor Sobra-te a cor Para cumprir meus tristes fados Rosa, rosa A cor de rosa traz A saudade apetecida Fico-me atrás Roubo-te a paz Se te roubar a vida Fico-me atrás Roubo-te a paz Se te roubo um dia a vida Rosa, rosa Cor de rosa Tens O teu pé Sede d'água Não sei que tens Nem de onde vens Cuida a minha mágoa Não sei que tens Nem de onde vens Cuida bem a minha mágoa Rosa, rosa Como rosa Tens No teu pé Sede d'água Não sei que tens Nem de onde vens Cuida a minha mágoa Não sei que tens Nem de onde vens Cuida bem a minha mágoa Não sei que tens Nem de onde vens Cuida bem a minha mágoa Não sei que tens Cuida bem a minha mágoa Não sei que tens